Olá pessoal do YouTube, aqui tem um amigo Palermo, a minha garota, o velho, que porta Indústria Adorada, a garota Mira, o seu amiguinho Eita! Vamos lá, volta aqui em você Mira Aí, entender a forma da marmota O bicho beguiça, não sei o que é isso Você não pode ter um almoço, não sei o que é isso Mas eu não posso ter mais tempo, não sei o que é isso Você deve ter seu pai protetido Você tem isso de volta É tudo bem, Laura Eles estão só preocupados com o que vai acontecer com eles É isso? Já está tudo O que vai acontecer? Uma costa. Cada criança tem um bichinho. O moleque tem um cachorro, os passarinhos. Já sei que funciona. Vinte, vinte, vinte. Vai, corre, corre. Estou contando com você, estou na tua mão e você está com a mão furada. Ae, peguei. Ae, toma no coco. Vinte, vinte, vinte. Vai, corre, guerreira. Pega esse bom moleque. Carregador. Ae, garoto. Que tal, meu irmão. Vou te voltar para você aprender a fazer isso. Eu devo ir um tempinho. Ae, garoto. Vamos lá, terceira vez. Conta rápido, conta rápido. Traplassei a mel. O moleque está lá embaixo. Vai lá, vai lá. Vou pegar, vou pegar. Não, não, não. Perdi. Tá certo. Agora já peguei jeito. Também sim, hein. Vai, bebê. Vinte, vinte. Vai, bebê. Vai, bebê. Vai, bebê. Vai, bebê. Já era, já era, bebê. Agora sim. Aqui. Ah, saia dos nossos telhados. Sai, sai para vocês. Vamos lá, Laura. Quero ver quem ele te mexer. Vai ter um jantar especial. Vai ter um jantar especial. O cara vai se aposentar. O cara é o melhor amigo dela. Está super afim. O cara é o melhor amigo dela. Vamos lá, Laura. Vai ter uma coisa que eu tenho que fazer na cama. Não se preocupa, Roger. É fácil, Roger. Vê? É fácil. Não sabe. Eu tenho trabalho que eu tenho que fazer na cozinha. Não se preocupa, Roger. Você pode me dizer sobre isso, ok? Tá certo. Eu te vejo depois do dinheirão. É assim que pode. Ah garoto, me matei! Ah garoto, deixa eu ter que isso em ação Vou entrar na sala de jantar Quem tem estímulo, faz tudo diferente Tá na cara do mistério A submetrolaziel Eu não estou ouvindo falar dela Ah, se você me desculpe Eu espero falar com você novamente Uma vez mais Parece que isso, não? Vamos lá 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 Afinal, vamos lá Estamos alta Vamos lá Vamos lá ápicas Obrigado, desculpa. Você cara esquisito, quem é você? Não tá nem catalogado. O barril é catalogado, o cara não. Passa, bota esse ó. Tá bom. Vamos ter que fazer o desafio. Vamos falar com você. Vamos jogar. Vamos lá. Língu, Guilherme. Ah, é. Você vai conseguir ser, você vai conseguir chegar. Isso é uma passagem de afirmações. Olha isso. Está tudo na esquerda. Sucesso! Me falem tudo! Estou falando uma coisa que eu já sei. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Vamos lá. Pode ir mais. Desligou-se para saber tudo. Eu posso ajudar. Você sabe que as garotas não são permitidas dentro. Se o mestre precisasse de sua ajuda, você teria contado a butler para abrir a porta. Agora, escute-se. O que é que eu tenho que fazer? Chato. Você tem aqui o Harry Potter? Vou jogar 100 itens. Desculpe-me, mestre. Eu quero a chave. Eu quero a chave. Eu quero a chave. Isso é uma graça aí. Eu quero a chave. Vamos para cá. Vamos para cá. A garota. Vamos para cá. 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 Tio, ele tem informações quentíssimas a respeito do mundo que ele vive. Basicamente, o tio, ele sabe agora que o mundo dele é uma farsa. que existe em outros mundos e que existem mundos sem esses elementares. E os elementares sem esses mundos. A garota, muito profunda. Claro, dá para ver. Já tem o seu joguinho. Precisamos de abrir. Vou começar com esse cara de novo. Ah, não. Outro cara. Vamos lá. Continuo tudo. Vamos lá. Isso aí. Precisamos de puxar o óculos que é o seguinte. Violetes. Continuo tudo. Não responde nem nada. Você disse antes sobre as bruxas. E sobre eu sendo importante. Sobre as bruxas. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Valeu, mas passou, olha isso. Esse quarto está aberto agora. As crianças estão sumindo. Onde é que tem que entrar? Já está tomando um. Pode vir aonde que é? A célula pinga? Certo. Claro que eu posso. Mas eu não estou a falar com você. A garota, moleque. Cadê essa garotinha? A célula do meu chato? Como é que acontece no meu garachado? A garota, moleque. A garota, moleque. A garota, moleque. Essa garota é importada. Do Điбиader não vai atreذ. A garota, moleque. Lihonção vai à vontade. Mas ele vai incidemente. Aê, passou de uma garrafa e já bateu lá, e com essa pinta. A cara não vai estar mais vigiado, eu não vou conseguir entrar. A cara não vai estar mais vigiado, eu não vou conseguir entrar. A cara não vai estar mais vigiado, eu não vou conseguir entrar. A cara não vai estar mais vigiado, eu não vou conseguir entrar. A cara não vai estar mais vigiado, eu não vou conseguir entrar. Isso aí, o tio favorito dela que ela tem, o único tio que ela tem tem que preservar. A cara não vai estar mais vigiado, eu não vou conseguir entrar. A cara não vai estar mais vigiado, eu não vou conseguir entrar. Preciso salvar o tio? Isso está ocorrendo o perigo de tomar bebida, bebida ruim. Então, meu querido, você sabe onde o toque deveria ser levado? Esse cara é tão difícil, hein? Difícil negociação. Como assim, falhei, não pode? Não sei. Não sei. Informação, vou ir para ela e aí está só. Quer abrir? Acho que sim. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não vou falar em ninguém. Eu só estava me perguntando se o butler já colocou o toque em sua mão. Eu não preciso dizer nada. Claro que não. Ah, claro que não. Ah, e, Lira, deixe aqui nosso pequeno chat para você. Eu sei que você está bem a mentir. Então, isso não vai ser tão difícil, não é? Esse cara me dá muito mais mal, Pan. Pan, você realmente não pode... Agora é a chance. Conseguiu, finalmente, entrar na sala. O que é isso? Parece que é um tipo de negócio nenhum dos seus negócios. O equipamento que mostra os fotogramas. Vou fazer uma apresentação. Não pode se pegar essa sala. Não pode se pegar essa sala. Isso. Nossa, ele ligou no filme. Beleza. Estou bem assistindo o filme. É coisa quente, gente. É coisa quente, gente. Vamos jogar a fazer a apresentação. Aí, o homem... Na calota polar, o... O homem das neves, vamos dizer assim, que recebe pó. E o pó que eles vêem é que ele está recebendo pó de outros lugares. É uma calota que existe em outros mundos. Aí, ela... Ela salva a editor uma briga ruim. Não mostraram, mas foi isso que aconteceu. Agora, eu vou usar meu item, pensando no quê? Uma coisa interessante desse jogo, o quê? Jogo, filme... É que cada pessoa, de acordo com a personalidade, tem um tipo de animal. Seria que o tio, ele tem tipo um puma aí, um cheiro. Já é uma coisa mais... Aí, já foi com a personalidade. Essas pessoas, mas... Tem cobras, tem outro tipo de animal. Vamos lá, esse item. Vamos responder. Ah, você sabe como é que é? Olha o bom resposta pra ela. Seja bonzinho, comigo. Não, uncle. A única razão que eu fui lá, é porque eu estava preocupada que a Frau Pavel vai tentar... Sabem que vocês estavam em perigo. Normalmente, eu comporto meu estampo, eu prometo. Não quero ter encrenca não. Não quero ter encrenca não. Logar, relaxa. Beleza. Estou fazendo tudo certo, só vai se safar. Vou aprender sobre o Thor. Bom ouvir. É importante saber quais adultos têm o seu melhor interesse. Falando de que... Você sabe que eu estou fazendo contra você. Como assim? Como assim? Mentira. Mentira, mentira, mentira. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Assim que você for embora, eu vou atrás de você. Beleza, garoto. Mas assim que funciona. A gente sai de bonzinho e depois... Sai correndo atrás. Talvez... Talvez exista uma maneira de gastar mais tempo juntos. Eu tenho uma viação muito difícil em frente de mim, Lyra. Onde eu vou... Não vou ficar para criança. Mais criança, o que é isso? Ontem. Antes de eu ir, eu trouxe algo que eu prometi. Esperei uma bicha lima nova. Estou fazendo uns tältos. Um bicha imposta... Essa é uma figura também no filme que é bastante interessante, não se sabe exatamente o que ela faz, mas ela é marígona. Não vou dar um spoiler tão grande. Ela vem a Bússola do pessoal da faculdade. A Bússola fala a verdade. Você pode fazer a pergunta que quiser para a Bússola, a garota, que a Bússola vai te responder. Mas vamos ver como é que isso funciona no próximo capítulo da Bússola Dourada, no canal do Falevab. Eu estou ficando por aqui. Se você não conhecia o canal do Power Mafia, se inscreva no meu canal. Um abraço do seu amigo Falevab pra você. Tchau, tchau. Peraíba a senhora. Um abraço do seu amigo Falevab pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.